O acelerador linear está sendo montado. O equipamento importado de alta tecnologia foi comprado com alguns recursos, um deles da Itaipu Binacional, viabilizado através do deputado federal Fernando Jacobo, que esteve em Pato Branco e aproveitou para visitar o Hospital do Câncer e acompanhar parte da instalação. São quase 6 milhões de reais hoje que a nossa usina Itaipu, a meu pedido, fez com que aportasse aqui e o equipamento está aqui para salvar a vida, isso que é o mais importante. Se uma única vida for salva aqui com esse tratamento, que eu tenho certeza que vai muito mais, nós já somos pessoas felizes. O equipamento de radioterapia vai auxiliar e muito no tratamento dos pacientes. Isso aqui é uma máquina de alta tecnologia, hoje é uma das mais novas no mercado. Ela vem em um momento muito bom porque é um tratamento de radioterapia. É um tratamento mais certeiro, que não danifica as células boas. O acelerador linear deve entrar em funcionamento ainda no primeiro semestre de 2020, entre junho e julho. A montagem mecânica já está pronta. Agora vem a parte de instalação de todo o sistema, entre outros procedimentos necessários para a operação. Depois nós temos alguns procedimentos que tem que ser na regra, na sequência, que é o da licença de saúde, mais o SENEM do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então são vários procedimentos normais da legislação que vão ser cumpridos e a partir desse momento que estiver todo liberado, a gente já vai começar a atender aos nossos pacientes. O deputado também confirmou o investimento para a saúde pública, 4 milhões. Para fazer as cirurgias eletivas, são aquelas cirurgias que o SUS não paga, que a prefeitura tem que bancar com o seu dinheiro, que hoje nós temos pessoas esperando na fila para uma determinada cirurgia quase 5, 6 anos. Então a prefeitura vai usar esse recurso, vai fazer um mutirão para zerar essa fila aqui em Pato Branco. Então isso é importante, são hoje 4 milhões, mais 2 milhões que virão em fevereiro para o mesmo propósito. Jacobo também esteve no gabinete do prefeito Augustinho Zucchi para tratar de outros investimentos. 2,5 milhões para asfalto no campo, quase 2 milhões para educação, aquisição de ônibus e de imobiliários para as instituições de ensino e a arena de esportes de 20 milhões que será construída junto ao parque de exposições. Nós já tínhamos colocado 5 milhões que já estão à disposição, colocamos mais 5 agora que vai dar para licitar a obra esse ano e usar esse dinheiro até o final de 2020. Para o ano que vem eu vou colocar mais 10 para finalizar a obra. Outro investimento, 10 milhões, para ampliação do aeroporto municipal através do fundo de aviação, para o aterramento das cabeceiras da pista. Com isso, o aeroporto vai estar viável a receber aeronaves maiores, como o jato da Embraer, da Azul, que é para quase 135 passageiros, até Boings, que a Gol hoje já está, por exemplo, operando em Foz do Iguaçu. A nossa pista tem condições, faltava esse aterramento. E aí E aí Então, vamos lá.